Piquizinho, piquizinho, Pila, Pila Rendeu Piquizinho, piquizinho, Pila, Pila Rendeu Lock, 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 camuflada, com pintão de goiabada Jacaré mordendo, tem perfume, quesita e safada Cabelinho na régua massa, e melas ficam assanhadas Cabelinho na régua massa, e melas ficam assanhadas Então joga sua safada, joga xereca na vara Então joga sua safada, joga xereca na vara Joga pra trás, joga batalha, entertainment Joga pra trás, joca pra trás Pila� atrás, joga batalha, piquizinho Joga pra trás, joga batalha, piquizinho Pilavela trás, joga batalha, piquizinho Ela já vê santando no garoto Ela já vê santando no garoto Tinta nu, tinta nu, tinta nu Tinta nu Pila, Pila Rideu Pila, Pila Rideu Loque, loque camuflada, completão de goiabada Jacaré mordendo que perfume, que se tá em safada Cabelinho da régua massa e belas ficam assanhadas Cabelina, régua, massa, elas ficam assanhadas Então joga sua safada, joga xereca na vara Então joga sua safada, joga xereca na vara Joga pra trás, joga pra trás Galá, galá, vem, senta no garoto Ela vem sentando no garoto